E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre inequações racionais. Vamos aprender o que é uma inequação racional e vamos resolver um exemplo para a gente ver o que nós podemos usar na hora de resolver uma inequação racional e também aquilo que a gente não deve fazer na hora de resolver uma inequação racional. Então fica ligado nesse vídeo, deixa seu like aí já, porque tem muita coisa importante para você aqui. E nós vamos resolver um exemplo que eu coloquei como exercício, como desafio nas redes sociais da matemática como ela é, que é esse que está aqui no quadro. Vamos ler aqui. Qual é o conjunto solução da inequação x maior ou igual que 3 sobre x menos 2? É uma pergunta, né? Então vamos colocar a interrogação aqui. Bom, essa inequação aqui é uma inequação racional. Mas o que é uma inequação racional? Uma inequação racional é qualquer inequação que pode ser escrita em uma dessas formas que estão aqui. E qual é esse formato, né? Eu tenho a divisão de dois polinômios, um símbolo de desigualdade e o zero. Toda inequação que pode ser escrita nessa forma é uma inequação racional. E essa inequação aqui, olhando para ela, aparentemente ela não está em nenhum desses formatos que eu coloquei aqui. Aparentemente não, mas dá para reescrever essa inequação aqui em uma dessas formas. Porque de um modo geral, o que você tem é o seguinte. Se você tem uma inequação que tem polinômios e quocientes de polinômios e nada mais além disso, você pode pegar esses termos e juntá-los para que a inequação fique dessa forma aqui. Então, essa inequação é sim uma inequação racional. Ok, tendo entendido isso, fica por aí porque agora a gente vai resolver esse exemplo. Vou apagar o quadro e vou colocar ele sozinho aqui para sobrar espaço no quadro para a gente poder resolver. Aqui está a inequação que nós vamos resolver. Vou começar te dizendo o que você não deve fazer. Olhando para essa inequação, a gente sente uma vontade de passar esse x menos 2 multiplicando para o outro lado. Vou fazer isso aqui. x vezes x menos 2 maior ou igual a 3. Isso aqui está correto? Não, como eu falei, estou falando para você uma coisa que você não deve fazer. Porque o x menos 2, o sinal dele depende do x. Para alguns valores de x vai ser positivo, para outros vai ser negativo. Quando você passa esse x menos 2 multiplicando para o outro lado, você, na verdade, está multiplicando a inequação dos dois lados por x menos 2. Quando ele for positivo, você realmente vai cair nessa daqui. Quando ele for negativo, você vai cair nessa daqui. O sinal, no lugar desse símbolo aqui, você vai ter esse símbolo aqui. Então, para fazer isso, você tem que analisar dois casos separados. Quando o x menos 2 é positivo e quando o x menos 2 é negativo. Certo? Dá para fazer assim? Até dá. Mas é um caso que você vai ter que ficar separando. Aliás, esse caminho aqui é um caminho no qual você vai precisar separar em dois casos para fazer a conta. Então, assim, eu sugiro que você não comece fazendo isso. Beleza. Bom, se não é para fazer isso, o que você deve fazer, então? Você deve fazer a seguinte conta. Reescrever essa inequação em um dos formatos que a gente viu na definição de inequação racional. Ou seja, escrever essa inequação na forma P de x sobre Q de x, um símbolo de desigualdade e o zero. Certo? Esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Para você não ficar separando em casos, para resolver de uma vez só. Ok, vamos fazer isso, então. Para fazer isso, eu vou pegar todos os termos que eu tenho na inequação, colocar todos eles de um lado só e deixar do outro lado o zero. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter x menos 3 sobre x menos 2, passei para o outro lado, maior ou igual a zero. Agora, eu vou fazer essa continha aqui. Certo? Beleza. Aqui eu vou ter x menos 2, x menos 2 por 1, que está aqui embaixo do x, vai dar x menos 2, vezes o x, vai dar x menos 2, vezes x, esse menos vem aqui. Aí eu tenho x menos 2 por x menos 2, 1 vezes 3, 3. maior ou igual a zero. Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos fazer essa continha que eu tenho aqui na parte de cima desse quociente. Aqui vai dar x ao quadrado, menos 2x, menos 3, dividido por x, menos 2, maior ou igual a zero. Olha só, concluímos o primeiro passo, que é o quê? Reescrever a inequação em um dos formatos que estão na definição que eu coloquei no início do vídeo. Um polinômio sobre outro polinômio, maior ou igual a zero. No caso aqui ficou maior ou igual a zero, porque o símbolo é maior ou igual. Mas se fosse outro também não teria problema. Então esse é o primeiro passo, tá? Então faça isso, quando você olhar para a inequação assim, já faça isso daqui. Ok, e agora? O que a gente vai fazer? O segundo passo é fatorar os dois polinômios que estão aqui, certo? O segundo passo é fatorar os dois polinômios. O de baixo não tem como fatorar, porque ele já está na sua forma irredutível, né? É um polinômio de grau 1, não tem como escrever esse polinômio como produto de outros dois, certo? Não sei se fosse por uma constante, mas aqui não é interessante para a gente isso. Então a gente vai deixar sempre assim mesmo, quando for grau 1, deixa do jeito que está. Aqui eu tenho um de grau 2, eu preciso fatorar esse polinômio. Para fatorar um polinômio de grau 2 é bem fácil, é só você calcular as raízes, ainda mais esse daqui, que ele é um polinômio mônico. Ou seja, ele é um polinômio que tem 1 como coeficiente dominante. É o número 1 que está multiplicando aqui o x ao quadrado, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora como segundo passo, fatorar esses polinômios. Como eu já falei, esse está fatorado e agora a gente precisa fatorar esse de cima aqui. Então vamos calcular as raízes desse polinômio, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, raízes de x ao quadrado menos 2x menos 3, né? Aí para calcular as raízes você pode usar a subproduto, fórmula de Bhaskara, o método que você achar melhor, tá? Eu vou usar a fórmula de Bhaskara, tá? Porque a subproduto, ela é boa, ela é rápida, é, mas ela acaba sendo, assim, um método de encontrar as raízes que é prático em algumas situações, para todas nem tanto. Então a gente precisa lembrar da fórmula de Bhaskara. Então vamos usar a fórmula de Bhaskara aqui, ó. Então eu tenho o delta igual a b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 3, né? Então aqui eu vou ter delta igual a 4, menos, com esse menos aqui, mais, 4 vezes 3 vai dar 12, então delta aqui dá 16, olha que beleza, né? Um número que é um quadrado perfeito, então estamos mais tranquilos aqui agora, né? Ok, vamos agora para as raízes, né? Então as raízes são, x vai ser igual a o quê? Menos b, então vai dar 2, mais ou menos, raiz quadrada de delta, 4, sobre 2A, 2 vezes 1, então é 2. Então aqui eu tenho duas raízes, né, ó. Uma raiz aqui, que eu vou chamar de x1, vai ser 2 mais 4, 6, por 2, 3. E aqui eu tenho 2 menos 4 menos 2, por 2 vai dar menos 1, né? Então x2 aqui é igual a menos 1. Encontramos as duas raízes desse polinômio. Então agora a gente consegue fatorar, né? Então esse polinômio aqui pode ser escrito como x menos 3 vezes x mais 1, porque os fatores vão ser sempre, quando o polinômio tem 1 aqui, multiplicando x ao quadrado, né? Os fatores sempre serão ali x menos, uma raiz vezes x menos a outra raiz, né? Então nós conseguimos escrever assim, esse polinômio, x menos 3 e x mais 1, porque eu tenho jogo de sinal do menos, né? Com o menos 1 lá, beleza? Então essa inequação aqui, ó, agora ela vai ter esse formato aqui. x mais 3 vezes, desculpa, é x menos 3, né? x menos 3, vamos corrigir aqui. x menos 3 vezes x mais 1 sobre x menos 2, maior ou igual a 0. Então esse foi o segundo passo, certo? Primeiro, reescrever na forma da definição, ou seja, uma divisão de dois polinômios, símbolo de desigualdade 0, e depois fatorar, igual está aqui. Ok, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos para o terceiro passo, que é uma análise de sinal de cada fator desse que aparece aqui, tá? E isso vai nos dar quando essa expressão é positiva, quando ela é 0 e quando ela é negativa. E o que a gente vai pegar como solução? O conjunto onde ela é positiva, maior que 0, e também aqueles que vão fazer com que ela seja igual a 0, certo? E essa fatoração aqui, ela ajuda bastante porque analisar sinal de fatores com grau 1 é bem mais simples do que você trabalhar com graus maiores. Então aqui, nesse caso dessa inequação, a gente caiu em um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 1. Mas se fossem 2 de grau 2, se fossem 1 de grau 3, outro de grau 2, esse processo aqui dá para ser usado da mesma forma, tá? Por isso que eu não fiz por aquele caminho que eu falei no começo, que não é bom você fazer, de passar o x menos 2 multiplicando. Porque independente de quem está aqui embaixo, aquele processo fica bem difícil. E esse daqui, ele pode ser aplicado sempre, sem nenhuma questão assim, ah, será que eu devo fazer? Esse caso aqui vai dar para fazer? Como é que funciona? Aplicar esse método aqui sempre funciona para inequações racionais, tá? Então primeiro, escreva nesse formato, fatores polinômios, que é o segundo passo. Vamos para o terceiro, que é fazer uma análise de sinal. Ver quando cada fator desse é 0, positivo ou negativo, e depois, por último, fazer um joguinho de sinal, certo? Vamos lá, vamos fazer isso. Retomando aqui a resolução da inequação de onde a gente parou. O ponto em que a gente parou foi exatamente onde nós escrevemos, ou reescrevemos, a inequação nesse formato aqui. E agora, para resolver o que a gente faz? Como eu falei, vamos analisar o sinal de cada fator presente na inequação. A gente vai fazer o seguinte, pegar os fatores, colocar eles assim, x menos 3, x mais 2, x menos 2, por último, a própria expressão que está na inequação. Na frente de cada um deles, vamos colocar aqui alguns segmentos, aliás, um segmento na frente de cada um, certo? E aqui no final eu vou colocar a resposta, o conjunto sobre o são. E aqui a gente vai representar nesse diagrama, para quais valores de x, cada fator desse é igual a 0, é positivo e é negativo, certo? Vamos lá. Quando que o x menos 3 é 0? Quando o x for 3, né? Então vamos colocar o 3 aqui, 3. O x menos 3 é 0. Para valores menores que 3, o x menos 3 vai ser negativo. Então vamos colocar aqui, negativo. Quando o x for maior que 3, então vai ser positivo. A mesma ideia para os outros, o x mais 1 vai ser 0 quando? Quando o x for menos 1, né? Então vamos colocar aqui, o menos 1 por aqui. Menos 1. O x mais 1 vai ser 0. Para valores menores que menos 1, o x menos 1, o x mais 1 é negativo. Para valores maiores que menos 1, o x mais 1 é positivo. Beleza, vamos colocar aqui. Ok. x menos 2 agora. O x menos 2, ele vai ser 0 quando o x for 2. E aqui eu vou colocar na ordem os números, né? Você pode ver, ó. O menos 1 é menor que o 2, que é menor que o 3. Não precisa estar em uma escala perfeita, né? Mas eles precisam estar em ordem, tá? x menos 2, então no 2, ele vai ser 0. Para valores menores que 2, o x menos 2 vai ser negativo. Para valores maiores que 2, o x menos 2 vai ser positivo. Certo? Ok. Agora o que nós vamos fazer? A gente vai dividir esse último segmento que está aqui exatamente onde apareceram os zeros aqui, ó. O 3, o menos 1 e o 2, né? Então vamos colocar uma linha pontilhada. Vamos até colocar em vermelho para ficar destacado aqui, ó. Então aqui em cima do menos 1, vamos passar aqui uma linha pontilhada. Então olha só, fazendo isso encontramos esse ponto aqui, ó. E aqui vamos colocar o próprio menos 1 mesmo, ó. Menos 1, né? Aqui o 2 é a mesma coisa. Então aqui eu tenho 2, certo? E aqui eu tenho o 3. Beleza, tenho 3 aqui. O 3, tá? Então dividimos aqui o último segmento nos zeros que nós encontramos, né? Onde cada fator desse é zero. Beleza, agora vamos ver o que acontece com esse fator em cada número desse que eu coloquei aqui. Quando o x for menos 1, aqui eu tenho esse cara que é zero. E o mais importante para você ver aqui, esses números aqui, ó, pode acontecer, e nesse caso vai acontecer, né? Porque o x menos 2 é um dos fatores que aparecem nessa análise. Vai acontecer esse cara de baixo ser zero. Tá? E ele não pode ser zero, porque uma divisão por zero não existe. Certo? Então você vai olhar para esses caras aqui, ver o que acontece com essa expressão, mas pensando exatamente assim, ó. Quem não pode estar embaixo de jeito nenhum, porque vai zerar a parte de baixo. Então esse você tem que excluir ele da solução, porque ele não vai estar, né? Divisão por zero não existe, ok? Então vamos lá. Quando o x for menos 1, esse de cima aqui vai dar zero, que é o x mais 1. Esse de baixo aqui não vai ser zero. Só tem um zero aqui em cima, em um produto, então o resultado todo é zero. Então quando o x é menos 1, a expressão aqui, ó, essa expressão vai ser zero. Quando o x for 2, eu vou ter um zero aqui embaixo, tá vendo? Então esse cara não faz parte da solução. Eu vou representar assim, eu vou colocar um xzinho, ó, aqui, ó. Para dizer que esse cara está eliminado da solução, ele não pode estar lá. O 3, o 3 vai zerar o x menos 3, né? E aqui no x menos 2 não vai ser zero. Então eu tenho um produto aqui com um zero em cima, e embaixo não é zero. Então a conta aqui vai dar zero. Então quando o x é 3, essa expressão aqui vai ser zero. Beleza. Então agora eu sei o que acontece em cada um deles. Menos 1, 2 e 3. Agora vamos ver o que acontece entre eles, né? E para fazer isso é só você fazer o joguinho de sinal, ó. Porque o sinal dessa expressão vai depender do sinal de cada fator. Aqui eu vou ter um jogo de sinal entre esses dois de cima, e depois eu vou ter mais um jogo de sinal com quem está embaixo. Então é só fazer o joguinho de sinal aqui mesmo, ó. Menos com menos vai dar mais, com menos, menos. Então nessa parte aqui, ó, eu tenho que essa expressão é negativa. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então nessa parte aqui, ó, é positivo. Menos com mais, menos. Com mais, menos. Então aqui é negativo. Mais com mais, mais. Com mais, mais. Então aqui é positivo. Olha só. Agora eu sei o que acontece com essa expressão para qualquer valor na reta numérica, né? E a pergunta que é feita para a gente é quando que essa expressão é maior ou igual a zero? Só você olhar para cá, ó. Ela é zero no menos 1, então esse menos 1 vai estar dentro da solução. Todo mundo que está aqui, ó, até o 2 vai estar também, que é positivo. O 2 não vai estar, porque vai zerar quem está aqui embaixo, né? Aqui eu tenho a parte negativa, então aqui também não vai, assim como essa aqui também não foi, né? Agora eu tenho o 3 e aqui ela é zero, então o 3 está na solução. E para frente do 3, todo mundo que vem depois do 3, também está na solução, porque eu vou ter aqui essa expressão infusitiva para valores maiores que 3. Então a solução, ela faz o quê, ó? Ela vai do menos 1, incluindo o menos 1, então ela vai aqui, ó, menos 1 fechado, vai até onde? Até o 2, mas o 2 não está na solução. Então o 2 aberto, 2 aberto. União com a outra parte da solução, fechado no 3, porque inclui o 3, a expressão é zero quando o x é 3, até mais infinito, porque aí vai para todos os valores maiores que 3, certo? Então, essa é a solução daquele probleminha que a gente viu no começo, tá? Então, esse método que eu apresento, para vocês aqui, pode ser usado para resolver qualquer inequação racional. Quando a inequação é bem simples, às vezes parece que isso aqui é muito trabalhoso, né? Mas assim, se você pegar inequações racionais mais complexas, aparecem problemas de grau 3 ali, dois problemas de grau 2, fazer por esse caminho aqui, eu acho que vai ser um pouco mais fácil, você vai visualizar melhor o que está acontecendo nessa inequação e você vai encontrar a solução assim como nós fizemos aqui, ok? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não deixou o like lá no começo do vídeo, deixe agora, compartilhe com quem está estudando esse assunto aqui, porque é uma coisa bem importante, isso aqui é usado muito no ensino superior, tá? Quem vai fazer aí alguma engenharia, computação, tá? Isso é muito importante, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tenha os ajudado com a matemática. É isso aí. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.